Lauri Escovar, escritura de contos infantis e outros. Vamos contar aqui uma história do encontro da Lauri no Instituto Senhor e Lauri Escovar. Olá, Lauri, vamos fazer uma caminhada, vamos conversar um pouco. Onde vamos caminhar? De uma alaveira de uma praia. Gosta de praia, Lauri? Só você permita chamá-lo por este apelido. Gosta de caminhar na praia. Eu também gosto, afinal somos a mesma pessoa e temos o mesmo gosto. Só a Lins não sabe que somos as mesmas, mas mesmo que soubesse, esqueceria. Ela sempre terá ângulos para cuidar e proteger ela de tudo que não se lembrar. Ela está aqui para isso, para cuidar. Gosto do azul do seu vestido, sinto saudade de ser a Lauri. Vamos trocar um pouco? Você ficou muito bem de vermelho, Lauri. E você ficou bem de azul também, Lauri. Realmente somos iguais em tudo. O que é meu é seu e o que é seu é meu. Você cria ângulos e eu escrevo tudo. Aqui mostra Andrius adulto, Andrius criança e ele também é o beija-flor senhor. E mostra Lins adulta, Lins criança e ela é a beija-flor clausinha. Andrius amigo, desde criança, tem climes apaixonados, mas são eternos namorados todos. São os beija-flor senhor e lauzinha, que não se reproduz, não morre e viaja pelos mundos. Então, eles são eternos. Ele cuidará de Lins sempre como um grande protetor. Por viajar muito pelos mundos, ela perdeu a memória. Mas somos amigos. Cláudio, Lins senhor e Laura e Escobar são as mesmas pessoas em espaço e tempo diferente. Cláudio, Lins senhor, Laura e Escobar, Lins, beija-flor, lauzinha, são todas as mesmas. A Lins criança até se veste como lau e sendo tratada assim, ela trata como uma filha e sendo ela mesma. A Lins senhor, Laura e Escobar. Estudio, Laura e Escobar.